Bora lá, então, pessoal, dar uma voltinha de carro de câmbio automático. Você está vendo aqui o carro na posição P. Para você ligar o carro, você vai ter que pisar no pedal de freio. Para quem tem carro automático aí, presta atenção no que você vai aprender no método Márcia Pontes para carro automático e carro com embreagem. Então, você tem P de parking, quando o carro está estacionado, R de ré, N de neutro, D de dirigir. D de drive, mas D de dirigir. Tá? Então, bora lá. Está no P de parking, eu piso no pedal de freio, ele está bem duro, para eu ligar o carro. Você vê o pedal abaixando um pouquinho. Assim, eu venho na alavanca, coloco em D, baixo o freio de mão e agora a gente vai dar uma volta. Ó, muito cuidado, seta, muito cuidado na hora de você sair com o carro. Você não pode tirar o pé todo do freio, ó. Tira só um pouquinho e o carro vai indo. Quanto mais você alivia no pedal de freio, mais o carro vai. Ó, já dei seta, já saí. Olha aqui numa descida, se eu soltar, vai ter que precisar botar o pé no freio aqui. Se acostumar com o pé do freio do carro automático, principalmente, pessoal, numa descida, tá? Então, hoje a gente vai fazer um caminho diferente. Vamos pela direita. Vamos lá. Olha lá, na conversão, eu coloco o pé aqui no acelerador. Só cuida para você não acelerar demais. Se você acelerar demais, esse carro vai disparar com tudo, assim, ó. E ele vai indo, ele vai, ele troca a marcha automática. Daqui a pouco, você está na última marcha do carro, acelerando para caramba. E você não dá conta. Então, olha aqui, ó. Vou fazer conversão. Pé no freio, ó. Freio. Eu só vou trabalhar com freio e acelerador. Aqui, ó. Diminuir. Quando chegar no meio da curva, tu tem que acelerar bem no meio dela. Retomar a aceleração. É diferente de você já estar... Olha aqui, ó. Freio e já retomo aqui. É diferente de você já estar com o carro acelerando a toda. Ali eu estou vendo um cachorrinho. Um cachorrinho se engraçando com os outros ali. Ó. Você vai fazer uma conversão. Se está devagar, 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 mesmo devagar, ó. Pezinho no freio, já volta para o acelerador. Vou para a direita. Hoje estou fazendo um percurso diferente. Placa de pare. Tenho que parar. Parei. Não é ninguém. Olha aí. Pessoal, muito cuidado com a sensibilidade do pé. Sensibilidade do seu pé no pedal, tá? Porque você tem que entender que o pé de freio do carro automático é um mini aceleradorzinho. Você para com ele e não tira logo o pé. Já não sai acelerando, tá? E o pé do acelerador, muito suave. Como se fosse pisando numa casquinha de ovo. Numa pluminha. Muita suavidade. Aqui nós temos uma descida. Você pode usar, ó. Levantar um pouquinho o pedal do acelerador. Se a descida for muito íngreme, você vem com o pé aqui no freio, ó. Cuidado para não frear demais. Meteu o pé, lascou. Ó. Passando na lombada com o automático, ó. Passou as duas rodas da frente. Volta a acelerar. Mas não é pisando com tudo. É suave e ganhando velocidade aos poucos. Olha aqui. Mais uma lombada, tá? Ó. Freio. Cuidado com o pé. Gente, esse freio. Se você está acostumado a dirigir carro com câmbio manual, toma cuidado, porque esse freio, minha gente, ó, é suave. Você tem que, ó, suave, 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 tá? Vai freando bem suave. Ó. Tem ali uma lombada, ó. Pé aqui, suave. O que te ajuda a frear suave? Deixar o teu calcanhar apoiado no chão. Apoia o calcanhar, mas não é para enterrar o calcanhar ali, né? Você coloca o calcanhar ali. Nossa. Vem que é uma beleza. Agora a gente vai dar uma volta por um caminho que eu não fiz ainda com vocês. E aí? Estão gostando da voltinha no carro automático? Não tem embreagem, o carro não morre, não fica se batendo. E numa subida, numa subida o carro segura. Vou levar vocês para uma subida. Então, para vocês verem como ele segura. Ele tem o Hill Holder, que tem no meu carro de seis marchas. Aqui, ó. Freiei, porque eu tenho que dar, aqui, ó. A preferência. Freiei. Vamos para lá. Vamos para lá. Já disse que eu venho para cá. Ó. Ele tem o Hill Holder. O que é o Hill Holder? Ele segura. Ele trava o freio quando você está numa subida, automaticamente. Vamos por aqui nesse caminho agora, aqui, então, ó. Olha aí, pessoal. Se mantendo já na faixa que você quer. Tem que ser na tua faixa, tá? Ficar na tua faixa. Olha aí, ó. Suavidade no pé. Se você apertar, 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 acelera, acelera, acelera. Não. Não é acelera, acelera. Tá? É suave. Muito suave. O pé, meu Deus do céu. Fica suave demais. É só isso que você vai fazer. Parece simples demais, né? Tem gente que diz. Ah, quem não sabe dirigir carro automático? Todo mundo sabe dirigir carro automático? Mas não é assim, não, gente. Carro automático exige de vocês o mesmo cuidado. Exige o mesmo treino de volante. Exige o mesmo treino. Olha aqui, ó. Conversão, ó. Pezinho no freio. Ih, fui. Olha aqui, ó. Carro automático vai exigir de vocês o mesmo treino de volante, pedal, retrovisor, noção de espaço. Ainda mais... Vou ficar o ar aqui, porque tá embaçando. Ainda mais, gente, que os pedais são diferentes. O pedal do carro automático é completamente diferente. Vamos fazer uma... Nossa, alagou tudo aqui. Eu não vou passar nesse alagadiço. Vou vir pra cá, ó. E eu não posso continuar pra lá, não. Aqui, vamos dar uma volta. Aqui, ó. Eu vou levar vocês numa subida pra vocês verem como é na subida, tá? Ó. Ah, mas carro automático, qualquer um dirige. Não é assim, não, gente. A gente tá falando de um veículo que tem aproximadamente uma tonelada de peso, tá? A gente tá falando de um veículo que se você ficar aqui agarrado, travado, ordenhando vaca aqui no volante, vai dar ruim. Olha o pássaro, que grandão. Caramba, rapaz, é um falcão. Que lindo. Ó, se você ficar comendo bola, ó. Ó, aqui, ó. Você não souber fazer conversão, ficar ordenhando o volante, pisar com tudo no freio, assim, ó. Um toquinho já é super desconfortável, responde bem e depressa demais. Você faz conversão aberta, você acelera demais. Tudo é treino. Não existe isso de aprender sozinho. Se você aprende algo novo, é com alguém que já sabe e vai te ensinar. Então, não cai nessa moleza que é só colocar no drive e dirige sozinho. Não é, não. Precisa, ó. Nada substitui o motorista. Nada vai substituir o motorista. Para lá, então. Eu vou te mostrar como funciona o reel holder do carro automático numa subida. E eu vou te explicar como funciona. Assistente de rampa. Reel holder, assistente de rampa. Você tem um assistente de rampa, tá? Então, vamos aí, ó. Se acelerar demais, se tu pisar muito forte o carro de câmbio automático, ele tem uma violência quando ele bate, porque tu tá em aceleração constante. Olha aqui, ó. Freio suave, 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 suavinho. Se no carro de câmbio automático, você começa a acelerar, 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 o carro faz um barulhão horrível que você sente até a troca de marcha. Saia sempre suave, qualquer tipo de carro, botou o pé no acelerador, tu já tá gastando gasolina. Quanto mais acelera, mais gasolina vai pro saco. Lembrando que eu estou dirigindo o picanto. O carro que é da produção. Tô dirigindo o carro da Maria. Loguinho vocês vão ver a Maria dirigindo o meu carro também. A Maria tá em processo de aprendizagem, então eu não quero atrapalhar colocando outro tipo de carro pra ela dirigir, pra não causar um revés, né, um atraso nos treinos da Maria. Então, tem que dominar bastante primeiro um tipo de carro, antes de querer pegar outro. Se for buzulinha, zoiodinho, de querer pegar um monte de carro ao mesmo tempo, sem nem dominar os fundamentos de um tipo de veículo, nem pegue que vai dar ruim. Então, ó, talvez você aí do outro lado esteja perplexo com a simplicidade que é dirigir um carro automático. Simplicidade no sentido de, vai fazer mais economia de movimentos, né. Você não vai estar toda hora procurando ponto de embreagem, se para numa subida, não vai ficar preocupado se o carro vai morrer, se o carro vai voltar. Mas, pessoal, o wheel holder, ele funciona por uns 5 segundos. Você tem 5 segundos pra sair com o carro. Se você demorar mais que isso, o que vai acontecer? Perigo que o carro voltar. E volta mesmo, tá? E volta pesadão. Por isso que é importante você ter sempre o freio de mão do seu carro bem atualizado, tá bom? Atualiza, deixa ele revisado, bem direitinho. Atualizado, o que eu quero dizer é isso, é revisado. Ó, vamos lá. Márcia, um carro ali na frente, ó. Se você não construir esse fundamento aqui, ó. Tenho que ver toda a lateral e a roda da frente do carro, tu vai bater, não vai importar se o carro é de câmbio automático ou câmbio manual. Então, você tem que ter bem construído isso, teu carro, em boas condições de manutenção, freio de mão poderoso ali, bem calibrado. E tem que aprender, gente, todos os fundamentos pra dirigir qualquer tipo de carro. Pedal, volante, retrovisor e noção de espaço. Treinar antes, porque senão você vai sentir que o carro tem vida própria. Olha o sinal de pare aí, ó. Vou lá pra esquerda, olha aqui, ó. Sinal de pare. Aí eu venho, espero, olho. Pra direita, pra esquerda. Vem carro lá? Ah, não. Então, tamo indo. Ó, eu vou parar esse carro. Vou lá na subida. Tá escurecendo as imagens do crepúsculo, aí do entardecer. Ah, mas olha, são imagens lindas, minha gente. Porém, a gente tem que cuidar, porque senão vai escurecendo, escurecendo. E olha aí que imagem bonita, que ângulo legal pra vocês verem. Tá? Então, ó, eu tô aqui, ó. Quando eu fico esperando num semáforo com carro automático, eu não ponho no parking e puxo o freio de mão, porque isso é só pra estacionar. O que que eu faço exatamente? Eu deixo onde tá no drive, não faço nada, só coloco o pé no freio. E fico segurando no freio. Deu hora de sair, eu vou saindo. Ó, eu vou pegar o ponto mais alto daquela ladeira. Já tô dando seta, que eu vou estacionar. E eu vou no ponto mais alto da ladeira, ó. Freio. Freio. O que que é o Hill Holder? O que que é assistente de rampa? Ele segura o carro. Ó, ele segura, ó. Eu tiro o pé, ó, o carro fica seguro aqui, ó. Ó. Seguro na rampa e não volta, ó. Ó, aqui, ó. De novo, Márcia, de novo. Vamos lá. Vou pegar até uma rampa maior. Aqui é o assistente de rampa, ó. Ó. Aqui, ó. Eba! E vambora. Viu? Assistente de rampa, melhor coisa que tem. E eu vou mostrar pra vocês o Hill Holder no meu Onix. Seis marchas. Vou mostrar pra você como passa a sexta marcha também, tá? E vamos pegar aqui uma... Vamos pegar aqui uma ladeira, né? Vamos pegar uma ladeirinha mais alta. Essa ladeira aí tá... tá devagar. Vamos aqui. Aqui, ó, pessoal. Pé no freio. Passei. Pé no freio, ó. Pé no freio. Não posso deixar o carro tomar embalo demais. Quando você passa com o carro num buraco, ele também toma um baita do embalo. Então, pé no freio pra segurar o bichão. Vamos lá. Eu vou entrar numa rua que tem uma baita de uma subida. Tá? Não é essa rua aqui. É a outra. Segunda rua. Vamos lá, antes que escureça. Pra eu mostrar pra vocês. Carro automático. Carro de câmbio automático, né? Carro de câmbio automático. Tem uns mimizento que tu fala carro automático. Aí, os mimizento fica... Ai, é carro de câmbio que é mais... Tá bom, filho. É carro que não tem embreagem. É só dois pedais. Acelerador e freio. Aqui, ó. Ó. Fiz a conversão. Uh! Essa ladeira é da boa, hein? Aí. Tem até um totózinho lá. Ai, meu Deus, Márcia. Se fosse eu, atropelava o cachorro. Ó. Aqui. Bem de leve. Parei o carro. Ele segura. E segura e já vai até andando. Tá? Vamos aqui agora. Pouquinho na subida. Ai, cachorro. Cuida que você vai fazer aí. Vai fazer o número dois. Vai acabar com o meu vídeo. Isso, querido. Tô na subida, ó. Olha o Hill Holder funcionando, ó. Aqui, ó. Ele fica. Tá? Agora mais na subidinha ainda. Vamos lá. Parei o carro. Ó. Ó. Aqui ele... Ele já desce um pouco, ó. Mas é o tempo que tu tem pra ir direto aqui, ó. O Hill Holder aguenta uns cinco segundos, ó. Para não. Até na mais inclinada, ó. É o tempo de, ó. Como que sai rápido, ó. Ó a troca do pé. Ó a troca do pé. Tá vendo, ó? Exercício pra quem tem carro automático. Exercício. Vai fazendo exercício, ó. Travou o freio. Tirou o pé. Ó. É pra você seguir adiante, tá? Vamos por aqui agora, então. Já que eu tô dando seta pra cá. Então, pessoal. Mesmo treino. Mesmo cuidado. Pedal. Volante. Retrovisor. Noção de espaço criatuinhas. E como é que faz curva com carro automático? Como é que eu passo numa rotatória com carro automático? Vou mostrar isso pra você agora. Tá? Você vai ver agora como é que é. Ó. Freinho na descida. Freinho quando passa num buraco. Num remendo feio da rua. Tá? Vamos aí. Lá tem uma subidinha também. Olha aqui, ó. Nas subidinhas. Mesmo nas subidinhas mais altas. Olha ele aí que baita desgraça no asfalto. Buraco. Mesmo nas subidinhas mais altas. O carro de câmbio automático, ele vai segurar pra você. Tá? Ó. Pra direita. Parei. Venho avançando aqui e tenho que ter visibilidade, gente. Se eu não tiver visibilidade. E olha, quando tiver num cruzamento, você faz o quê? Ah, você já vai embicando a cara do carro pro lado em que você vai. Se você deixar o carro reto, fica parecendo que vai passar reto. Na hora que mover o volante, lasca tudo. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Então, vou passando uma rotatória ali na frente pra mostrar pra vocês. Tá? Mostrar pra vocês bem bonitinho. Como que passa? E o segredo do carro automático. Treinar. Pedal, volante, retrovisor, noção de espaço. Tudo igual treina no outro carro. Aqui, ó. É uma descida. Se o carro empurrar muito, vem com o pé no freio. Vou entrar aqui, ó. Freio pra eu entrar na rotatória. Ó. Ó. Faço de freio. Se eu tiver que parar pra dar preferência, eu vou diminuindo. O segredo é você sempre dominar o carro, tá? Sempre você dominar o carro, fazendo uso dos pedais, pisando bem suave. Trazendo, dominar o máximo que tu pode o carro com baixa velocidade. E aqui, ó. Se você não construiu a noção de espaço, parte nos carros estacionados. Porque não construiu a noção de espaço, minha gente. É isso que você precisa trabalhar. Noção de espaço. Tá? Então, aqui, ó. Eu vou com vocês num supermercado. Vou estacionar num supermercado. Como que faz pra estacionar com o carro automático. Olha aqui, ó. Devagarinho. Tudo muito suave. Muito gostoso. Sem pé pesado. Sem apavoramento. Sem... Sem se apavorar. Tá bom? Tudo bem bacana. Tudo bem suave. Ó. Olha aí, pessoal. Seta. Olha como eu vou fazer a conversão, ó. Aqui no meio eu vou colocar o pé no freio. Pra diminuir a velocidade do carro. Tá? Já dei seta. Embaçou o vidro aí. A gente tá esperando esse vidro desembaçar. Vou botar no dois pra desembaçar logo. Desembaça-se. Rápido, querido. E aqui, ó. Eu vou mantendo a distância, o afastamento lateral. Eu me afasto lateralmente. Tem um lá saindo. Tô esperando o cabra sair. Pra eu botar o carro lá. Então, ó. Já dei seto. Aqui, ó. Pézinho no freio o tempo todo. Cheguei aqui. Parking. Puxei. Desliguei. Pronto. É assim que você estaciona um carro de câmbio automático. E daqui a pouco eu te mostro como sair com ele daqui, né? Como você vai sair. Tá? Eu já volto. É aí, pessoal. Vamos lá? Logo, logo vai ser a Maria dirigindo pra vocês. Ó. Vai ligar o carro. Pé aqui no freio. Põe na ré. Tem que ligar o ar. Aí é morar no Rio Grande do Sul. Frio pra caramba. Tem que botar ar porque tá embaçando o carro. Não esquece a seta, ó. Venho saindo, 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 saindo. Olha atrás. Olha que nem a menina do exorcista. Olha pra frente. Olha pra trás. Olha pra todo lado. E muito cuidado quando você for dar um toquinho no pé de freio pra sair com o carro. Porque o freio do carro automático é um mini aceleradorzinho. Ele acelera mesmo. E na hora de frear, o tranco é louco. Então, tem que trabalhar muito sensibilidade dos pés nos pedais. Olha aí que beleza. Olha o modo que eu piso aqui no freio. E veja que o meu calcanhar, o pé direito, eu não utilizo aqui. Esse pé aqui, ó. Fica sobrando de alegre. Porque é o pé da embreagem. E o meu carro que eu tô dirigindo aqui agora, nesse momento, não é de embreagem. Então, veja bem. Ops! Ficou amarelo e eu não vou pra lá. Então, eu tô nesse momento, pessoal, aqui. Tá? No semáforo. E eu fico com o carro no drive. Com o pé no freio. Eu quero botar ali um pouquinho pra frente, ó. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu não descolo o pé do pedal. Você não pode descolar o pé do pedal. Se você tirar o pé aqui, o carro vai indo embora, ó. E principalmente se tirar o pé com tudo. O carro automático tem isso. Tirou o pé do freio, ele ganha força, tá? E ele vai indo cada vez mais rápido. Então, ó. Vai devagar. Pra você que tá aprendendo a dirigir à noite, Comece a dirigir quando tá entardecendo. Tá começando a ficar escuro. É por aí que você começa a dirigir. E depois você volta pra casa. E no outro dia vai um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Quando você olhar, você já tá dirigindo à noite. É pra ir se acostumando com o farol dos outros carros. Fica escuro. Não olhar diretamente pro farol, porque ele causa um afuscamento. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa voltinha com o carro automático. Carro de câmbio automático. A moça ali, ó. Já tá fazendo uma lambança, ó. Porque ela devia estar na faixa de cá. Então, ela já foi pro lado de lá. Tá aqui, ó. Gente, que frio. Tá louco. Vamos pro lado de lá. Olha aí. Tem medo de caminhão? É a mesma coisa. Veja a lateral do caminhão e os pneus dele. Que você não vai bater. Tá? Olha aqui a conversão. Ó. Seta. Eu diminuo aqui no freio. Ó. Olha aqui, ó. Agora eu vou botar o carro na garagem. Já posicionei o carro aqui. Ó. Abra a garagem. Tem uma subidinha. Como é que eu subo aqui na subidinha? Pequeno totó. Igual no carro de câmbio manual. Tá? Ó. Totó. Totózinho e para. Totózinho e para. Até porque tem o meu carro aí na frente, né? Um totoseia demais que dá errado, ó. Totózinho e para. Pronto. É isso aí, turma. Obrigado pela carona. E a gente se vê na próxima. Gostou da voltinha de carro automático? É isso aí. Deixa o teu comentário. Se você gostou, eu vou produzir mais conteúdo como esse. Ó. Cheguei de drive, né? Pé no freio. Coloco aqui, ó. No pé de parking. Puxo o freio de mão. Aí é que eu desligo o carro. Tá bom? Isso no terreno plano, né? A garagem faz uma subidinha e tem o plano. Depois a gente mostra outros detalhes para você. Como você faz para desligar o carro de câmbio automático. Quando tem subida. É isso aí. Até a próxima, pessoal.